Como colocar uma foto dentro de uma moldura dentro do Adobe Fireworks Primeiramente abra o programa Adobe Fireworks Aqui o meu está já aberto Após o programa estar aberto eu vou na pasta onde eu tenho as molduras Escolho a moldura que eu quero Arrasto ela dentro do Adobe Fireworks Clico no botão direito Seleção Fifth How Após estar aberta Vá na pasta onde você tem as fotos Escolha a foto de sua preferência Arraste dentro do Adobe Fireworks Dentro da imagem da moldura que você quer colocá-la Basta soltá-la a imagem Ela já vai estar posicionada por trás da moldura Aqui o único passo a fazer é pegar a ferramenta de escala Esticar Esticar Posicionar a imagem no tamanho E colocá-la na posição correta Para que não fique sobando espaço em branco dentro da moldura Feito isso Esta como é uma moldura Meia transparente Eu vou só apagar em volta da foto Para não ficar aparecendo o pedaço dela por trás da outra imagem Selecionei Selecionei apagar aqui o excesso Vou no outro canto Vou no outro canto Duplique a imagem da foto Duplique a imagem da foto Copiar e colar Vem aqui em filtros para imagens Coloque em screen Diminua um pouco o filtro A temperatura do filtro A opacidade do filtro E a imagem já está com uma correção É isso ai Imagem colocada na moldura Agora vamos salvar Como Salvar como Moldura Como já tem o nome dela Basta escolher o nome JPG Na frente do nome da moldura Para não estar se perdendo Coloque o nome Para completar Feito isso OK Salvou a moldura Pode fechar-se O Adobe Aqui vai perguntar novamente Se quer salvar Como PNG De novo E clique em não É isso ai Espero que tenham Acertado ai Até uma próxima